Fala galera da terceira série Biologia, tudo beleza? Sou o professor Luciano trazendo para vocês o assunto de genética, entendendo o que a divisão celular interfere na produção de gametas, o que ela interfere diretamente na questão genética. Então vamos entender o que a meiose possibilita, dentre outros fenômenos, a recombinação gênica, ou seja, a recombinação dos genes que estão lá nos cromossomos. Muito bem gente, agora vamos dar uma refletida antes aqui. Mendel, quando estudava a transmissão das características em ervilhas, ainda não conhecia os processos de divisão celular, nem a mitose, nem a meiose. Ou seja, ele conhecia, fez estudos basicamente sobre a transmissão, as probabilidades, as quantidades em cada geração, mas ele não conhecia os mecanismos biológicos disso, mesmo porque ele não era da área da biologia, na verdade ele era mais da área da matemática. Se a primeira lei de Mendel fala sobre a transmissão dos caracteres, qual o processo de divisão celular estaria ligado à transmissão dessas características? Como entender a genética clássica aos olhos da descoberta sobre divisão celular? É aí que a gente começa a agregar os assuntos, trazer assuntos que você já viu na primeira série, que você já deu uma reforçadinha no terceiro ano ali. Como que esses assuntos se agregam ali, explicando todos os mecanismos da hereditariedade? Então vamos lá para a primeira lei de Mendel. Lembrando que Mendel deixou para nós dois enunciados, dois conceitos, sobre transmissão de características, e essa é a primeira lei de Mendel, que a gente chama hoje de primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores, ou seja, dois fatores, que se separam na formação dos gametas, indo um fator para cada gameta, que é, portanto, puro. Mendel não utilizava a palavra gene. Gene é uma palavra utilizada hoje. Ele chamava de fatores, algum fator, mesmo porque ele não sabia dizer exatamente qual seria. Os fatores para cor verde, por exemplo, já vamos trazer agora a explicação para o experimento dele. Ele trabalhou com ervilhas, no primeiro momento, com relação à cor das ervilhas, verde e amarela. Os fatores para cor verde, dervilhas e cheiros seriam duas letrinhas minúsculas, dois fatores minúsculos, Vzinho, Vzinho, que hoje a gente chama de recessivo. Os fatores para cor amarela, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Pelo menos um V maiúsculo ali, ele já determina a cor amarela. Esses fatores, para Mendel, se separam na formação dos gametas. Durante a formação dos gametas, vamos supor que seja assim, Vzão, Vzinho, para um gameta vai o V maiúsculo, para um outro gameta vai o V minúsculo ali. Vamos para uma primeira atividade já, gente, para a gente ir testando isso, já dando aquela pensadinha a respeito, né? Então, vamos lá. Considere que o indivíduo abaixo possui um par de alelos A, 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 para uma determinada característica. Qualquer característica, tá? A hipotética ali, represente esquematicamente como seriam os gametas por ele produzidos, considerando apenas esse gene, tá? O par de alelos A, 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 Vzinho, lembrando que um veio do pai e um veio da mãe. Aqui nós temos os cromossomos homólogos, que teriam o A e o A, Vzinho, cada um deles, né? Também vindo, logicamente, um do pai e um da mãe. Então, eu dou aquele tempinho para vocês pensarem e já voltamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá, gente. Vamos considerar aqui. Considerando os cromossomos homólogos, né? Sendo que um deles está nesse cromossomo roxinho ali, e o outro está no cromossomo verdinho. O A está no roxo, o A está no verde, tá? No primeiro momento, esse DNA vai se duplicar ali, formando aqui duas vezes aquele alelo azão no roxo, duas vezes o azinho no verde, e depois a separação deles com a produção de quatro gametas diferentes, no caso de uma meiose. Na segunda etapa da meiose, você já teria quatro gametas, dois com azão e dois com azinho. Então, espera-se, como resposta, que o indivíduo, sendo azão, azinho, que com a meiose ele vai formar quatro gametas. Aploides, a partir de uma célula diploide, sendo 50% dos gametas contendo o azão, está aqui, e 50% dos gametas contendo o alelo azinho. Beleza, pessoal? Só um lembretinho aqui, não é o foco da aula, parte da mitose, embora a mitose já inicie logo que haja a fusão. Dos gametas, ela inicia cópias daquela célula inicial, formando duas, quatro e assim sucessivamente. Então, a mitose é um processo de visão celular equacional, diferente da meiose, que é reducional. Uma célula diploide só vai formar apenas duas células com a mesma quantidade de cromossomos, também diploides. Mas a meiose, gente, que é o foco principal na formação dos gametas e que vai explicar para a gente a transmissão, a primeira e também a segunda lei de Mênio. A meiose é um processo de visão celular que só ocorre em células diploides, células 2N, e como resultado surgem quatro células com a metade do número de cromossomos, ou seja, quatro células haploides. Então, temos aqui uma situação inicial, após a meiose 2, quatro novas células haploides. Só lembrando, gente, que as células haploides, formadas por meiose, elas produzem os gametas, espermatozoides, óvulos, vamos pensar no nível animal, e também esporos, em alguns tipos de vegetais que tem, também com a metade do número de cromossomos ali. É na meiose que ocorre a relação genética, a relação entre a genética clássica que a gente conhece e o processo de visão celular. Na meiose 1, uma célula 2N vai formar duas células N, já tem uma redução ali, e num segundo processo de meiose, ela vai manter aquele número já reduzido, porém multiplicado ali em quatro células no total. Então, a meiose 1, ela já é reducional, a meiose 2 é equacional, mas ela está equacionando o número que já foi reduzido, ou seja, já a metade, já o número haploide da espécie ali. A primeira lei de Mendel determina o quê? Que durante a fase reducional da meiose, na primeira etapa ali, os genes já são segregados, são separados nas células, metade dos gametas tem um dos genes de cada par, e a outra metade o outro gene, tá? Considerando lá o A e o A, metade já teria o A, metade já teria o A. Então, aqui um esqueminha mostrando as etapas, né? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrando que são duas vezes que acontece esse processo, então nós vamos ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e assim por diante. Segunda atividadezinha para você aí, pessoal. Então vamos assim, sempre é importante a gente estar focando nisso, né? Dar um tempinho para você tentar colocar essas ideias em ordem, pensar um pouquinho, depois discutir, tá? Isso você pode também fazer com o seu professor em sala. Considerando que o número diploide, ou seja, 2N da espécie, da nossa espécie, né? Ou seja, do ser humano é 46, isso é real. E que nossas células realizam o processo de divisão celular, tanto para a renovação das células, tá? Para crescimento, produção e também para a produção de gametas. Então, vai lá. Explique por que em alguns casos a divisão é equacional e em outros casos a divisão é reducional. Aquele tempinho para você pensar aí e já retornamos. Aquele tempinho para você pensar, 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 Vamos ver lá o que você escreveu, gente. Veja, alguns processos são equacionais e outros reducionais. A renovação e o crescimento dependem da mitose, tá? Cópias da mesma célula, né? Para que haja renovação celular, ela é equacional, ela mantém a quantidade de cromossomos, o número de cromossomos igual. A produção de gametas é reducional, então ela reduz pela metose, ou seja, na produção de gametas ali, tem o processo reducional, mas também tem equacional. Mas vamos diferenciar basicamente assim, que a mitose é equacional, que a mitose é reducional, beleza, gente? Primeira fase da meiose, lembrando, é a fase reducional, é a célula diploide forma duas células haploides e é nessa fase que os alelos já são separados aqui. Então, como eu falei, a gente tem quatro fases, a gente vai chamar todas de número 1, né? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, cada um com suas fases. Célula 2N se divide em duas células N e daí, por fim, ocorre o processo ali reducional nessa mesma meiose ali. Agora, com relação à variabilidade genética, vamos tentar lembrar o conceito de variabilidade genética. Nós somos diferentes dos nossos pais, nós somos a fusão de algumas características vindas no espermatozoide e outras no ovócito, que se unem e dão ali uma mistura diferenciada. Nossos irmãos, mesmo pai, mesmo mãe, também vão ter uma diferença e muito disso é em função da variabilidade. Nenhum irmão vai sair igual ao outro, a não ser que sejam gêmeos idênticos, gêmeos de uma mesma fecundação. A diversidade entre indivíduos tem origem no processo de recombinação gênica que já vai acontecer durante a meiose. Esse mecanismo, você já viu, é chamado de crossing over, ou permutação, e é responsável pela variabilidade genética característica da reprodução sexuada. Apenas a reprodução sexuada que vai acontecer esse processinho. Então, vamos lembrar o que é crossing over, ou permutação, ou permuta. Veja aqui os cromossomos, o azulzinho e o amarelinho. O azulzinho e o amarelinho trançam, vamos colocar assim, as perninhas ali, e fazem uma troca de pedaços entre eles, fazendo com que genes que estariam em um cromossomo homólogo passem ao outro homólogo. E, durante a formação dos gametas, isso seja transferido. Lembrando que, vamos pensar em uma formação de espermatozoides, acontece por hora, milhões de espermatozoides. Então, nesse processo, existem várias recombinações, vários espermatozoides recombinantes que podem acontecer, conforme também o tipo de situação, podendo levar alguns genes ou não juntos. Permutação crossing over aumenta, então, a variabilidade genética. Acontece já na fase prófase 1 da meiose 1, logicamente. Não somente o crossing over, mas também a segregação desses homólogos, quando eles se separam, eles também garantem a variabilidade genética. Então, após essa troca de pedaços dos cromossomos, logicamente, trazendo os genes junto com eles, nessa troca, o processo ali de separação desses homólogos para formar novas células, também garante essa variabilidade genética. E aí temos a meiose 2, que é a segunda fase, lembrando que ela já é a fase que acontece depois que ocorreu a redução do número de cromossomos. Então, daí a gente tem início à chamada meiose 2. Na meiose 2, a segunda divisão da meiose, é considerada uma fase, uma etapa chamada equacional. Então, a gente também divide a meiose 2 com os números, e pelas fases, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A célula N se divide em duas células, também N, num processo que a gente vai considerar como equacional. Dá uma sugestão de vídeos para vocês, gente. É importante você ver, tenta ver em casa, sugere para o teu professor, dá uma discutida aí, com os teus colegas. O interessante é você buscar esse aprofundamento, tá? Não fique esperando somente nota, tenta você buscar o aprofundamento, que você vai precisar disso. O primeiro videozinho sobre meiose e crossing over, e outro sobre linkage e crossing over ali também, tá? Aqui teriam os videozinhos, só clicar que você teria ali o acesso a eles, tá? E uma atividade de mão na massa, que eu acho que também é bem interessante, tá? Pensar assim, utilizar a arte na biologia, tá? Então, vamos pensar aqui. Você já assistiu o filme A Fuga das Galinhas, e também o filme O Estranho Mundo de Jack? Eles são filmes utilizados, feitos, né? Utilizando um recurso chamado Stop Motion. O Stop Motion é uma técnica, o que ela vai utilizar? Animações quadro a quadro, através de fotografias, utilizando fotografias, gerando a sensação de continuidade, como num filme. Então, sequência de fotografias, né? Composições diferentes, né? Dos personagens, feitos com o quê? Massinha de modelar, aparelho celular, ou algum tipo de câmera. Basicamente isso. Então, você vai montar os personagens, e vai trabalhar com uma sequência de fotos nele, tá? Agora, em duplas ou trios, vocês deverão criar um Stop Motion, a gente não sair sobre a meiose e sua relação com a genética, tá? O processo de meiose. Você vai ter em vários livros didáticos os processos da prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você pode também fazer isso com a mitose, se você quiser. Lembre-se da separação dos cromossomos homólogos, na meiose 1, e das cromátides irmãs, na meiose 2. Aí você tem esse link aqui para você conseguir acessar, ou pelo QR Code, né? Acessar o como fazer isso, né? Como forma aí de você dar uma aprofundada nesse conhecimento. Mas vamos fechar com uma terceira atividade, uma terceira perguntinha aí, para você refletir sobre o assunto, tá, gente? Então, qual seria a pergunta? Vamos definir o que é variabilidade genética? Uma definição. E também, quais são os mecanismos celulares que possibilitam o aumento dessa variabilidade? A gente sempre gosta que você tente responder com as suas próprias palavras. Você não vai lá na internet e copia um texto que talvez você não esteja entendendo o que está sendo falado. Tenta responder o que é variabilidade genética e quais os mecanismos que possibilitam o aumento dessa variabilidade. Dou aquele tempinho para vocês e já retornamos. Tenta responder o que é variabilidade genética. Tenta responder o que é variável. Tenta responder o que é variável. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, gente. O que vocês responderam aí? Uma sugestão. A variabilidade genética refere-se às variações dos genes entre indivíduos de uma população. Então, uma população com essas recombinações foi criando variabilidade. Ela surge através de mutações e recombinações gênicas, sendo a matéria-prima sobre a qual a seleção natural atua. Lembrando que essas modificações, essas variabilidades podem ser positivas ou negativas do ponto de vista evolutivo. Elas podem se tornar sensíveis a uma situação ambiental ou mais fortes. Vamos pensar assim. Para tanto, ela utiliza um mecanismo muito importante para que isso ocorra, que é o crossing over ou a permutação. Aquela velha troquinha dos braços do cromossomo lá. Ok, gente? O que vimos nessa aula? Vamos revisar o que nós vimos ali. Compreendemos que a meiose possibilita, dentre outros fenômenos, a recombinação gênica e também a origem da variabilidade genética dos seres vivos. Ok, galera? Gente, assunto complicadinho ali, precisa retomar várias vezes. Então, estude, procure mais informações, anotações e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, galera. E até uma próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!